E aí, rapaziada, tudo bem? Então, ó, tô aqui com a amostra de gasolina, ok? Então, nós analisamos aqui um percentual de 50 ml. Nesse caso aqui, como que foi feito? Então, aproveita, ela marca 50 ml, ok? Então, nós colocamos, então, até a marca de 25, que está aqui, o valor de 25 ml de água, certo? E, ó, desse ponto aqui, ó, 25, ó, do ponto aqui, ó, 25 até os 50, nós colocamos, então, essa quantidade de gasolina, certo? Então, ó, de 50 ml da proveta, nós colocamos, então, 25 ml de água e 25 ml de gasolina, certo? Já deu pra ver aqui que existe uma quantidade, né, ó, Existe uma quantidade que é similar à água, que está acima do nosso 25%. E existe uma outra quantidade de gasolina, certo? Que está aqui acima de 30 ml. Então, nesse caso aqui, ó, essa quantidade de gasolina, ela não se mistura com a água, porque elas têm propriedades diferentes. A gasolina, né, é um composto, ou seja, a gasolina, ela é apolar e a água é polar. Então, apolar não dissolve apolar e apolar não dissolve apolar e assim sucessivamente, certo? Então, ó, não existem interações intermoleculares entre água e entre gasolina. Logo então, podemos entender o seguinte, né, ó, a diferença entre os dois aqui está bem visível, certo? Só que nesse caso aqui, é interessante nós notarmos o seguinte, Por lei, é permitido que você adicione na gasolina uma quantidade X aí de álcool. E essa quantidade de X, ela vai estar aí até 25%, né? Então, ó, na quantidade de gasolina que chega até o poço, deve-se ou é adicionado a essa gasolina até 25% de álcool. E esse experimento aqui, ó, bem simples, vai mostrar para a gente que essa gasolina aqui está exatamente dentro dos padrões brasileiros, ok? Então, veja só, ó, se eu tenho, então, 25 ml de água, quer dizer que toda essa parte aqui, ó, do 25 até aqui, ó, um pouco abaixo aqui, ou um pouco acima aqui do 30, né? Então, ó, 25, 30, quase aqui no 31. Então, quer dizer que tudo isso aqui é quem? Tudo isso aqui é álcool. Então, ó, quando o álcool está com a gasolina, ele tem aqui uma interação. Mas quando a gasolina está com a água, o álcool tende a sair da gasolina e manter aqui uma relação com a água. Por quê? As forças intermoleculares entre água e álcool, elas não são 100% compatíveis, certo? Mas o álcool prefere se misturar com a água do que com a gasolina propriamente dito, certo? Então, vamos fazer uma continha aqui bem simples para mostrar que está dentro dos 25%. Então, ó, do 25 até aqui, ó, ó, então vamos contar comigo, ó, 25. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né, ó. Ele chega próximo aqui aos 6 ml, né? Então, ó, eu poderia dizer que isso aqui seria uns 5,9 ml. Então, ó, 25 até aqui, acima do 30, deu mais ou menos aí uns 5,9 ml de álcool. Então, se nós fizermos aqui uma regra de 3, a gente pode pensar o seguinte. Se eu usei 25 ml de gasolina, então esses 25 ml estão para 5,9 de álcool e 100% está para x. Então, eu terei 100 vezes 5,9, certo? Me dará o valor de 590 e vou dividir esse valor aqui por 25, ou seja, 23,6%. Se o teor de gasolina ou se o teor de álcool na gasolina é até 25%, o valor de 23,6% está, então, dentro aqui do admitido por lei, certo? Então, aqui a gasolina tem uma ótima procedência, beleza? Então, até mais!